Olha lá, olha isso aqui, olha o gesto, Marzi, a principal cooperadora para quem ela vai mandar a mensagem dizendo que chegou com o Anderson, a Marzi está aqui e ela faz algumas pessoas diante do luxo de nosso cenário tem suspeitado de eu estar preso ou então está escondido, em homenagem a essas pessoas chamaremos o formato deste vídeo de Carandirijo estamos aqui no nosso Carandirijo para reagir aos vídeos da audiência de nossa amiga Carandirijo está preparado? se está preparado, deixe o seu like no Carandirijo, ative o sininho, se inscreve no canal e antes de começar a assistir, já encaminha para um amigo, para um grupo, senão você esquece, beleza? vamos lá não é Carandirijo 6 horas a chegada ao fórum, flor de lixo negou as acusações sempre eu não mandei matar meu marido eu não mandei isso jamais, jamais, nunca, nunca eu também acredito em você eu também, eu confirmo a sua e a do papai noel são totalmente inocentes nós vamos conseguir provar isso a deputada federal usava um vestido longo, que cobria a tornozeleta mas não era para a glória de Deus? como é que você está escondendo? minha amiga Carandirijo algo que é para a glória de Deus? quem diria, hein? que vergonha, hein? que vergonha muito bem observado, tá? pela jornalista ter reparado que o vestido cobria propositalmente a tornozeleira eletrônica dela quando o processo são ouvidas testemunhas de acusação 18 no total incluindo os delegados responsáveis pelo caso que detalharam a investigação e relataram que em 2018 filhos de flor de lixo já tinham tentado matar o pastor não, imagina, ninguém, não daqui a pouco vão dizer que ele tomava veneno por conta própria colocando veneno na comida e na bebida dele não, isso é isso e a Cucci? e a Cucci? e a Cucci? foi ele mesmo que comprou, filho não, que isso, tá doido? por que ela faria isso, gente? mas que calúnia que calúnia, gente como podem defamar uma pastora? todo mundo já com a cabeça raspada, mano olha todos foram presos preventivamente menos ela por ter uma unidade parlamentar a representação aberta na câmara que pode resultar na cassação do mandato da deputada precisa agora ser votada pelo conselho de ética mas como não há sessões virtuais e ela só forçando é, o processo em decorrência do momento que estamos vivendo hoje olha isso, mano olha isso olha essa cena, cara bem, adorei a edição da Band News, hein bem debochada gostei, Band jornal da Band aliás parabéns pela edição genial, cara olha que contraste que contraste dessa cena aqui que acabamos de ver olha a imagem ali da súplica e agora aqui olha 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 que diferença e se fosse verdade Filipe Teles e se fosse verdade Filipe Teles eu tenho prints Filipe Teles mais um vamos pra mais um que feio que feio que feio eita nós levou uma bronca da juíza por causa do atraso eu vou pedir pra da próxima vez poxa até uma juíza também erra né o português interessante da próxima vez não ter atraso porque a gente tá aqui há muito tempo esperando parabéns juíza parabéns na verdade não é nem erro é linguagem coloquial mas infelizmente as pessoas interpretam assim são 15 nossa que carcada já chegou tomando em carangeles tá achando que tá onde na cidade do fogo que você pode tudo tome lágrima tome choro repare como que ela olha pra lá faz gestos 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 com as mãos olha olha lá olha isso aqui olha o gesto Marzi a principal cooperadora pra quem ela vai mandar a mensagem dizendo que chegou com o Anderson a Marzi tá aqui e ela faz ó e tudo isso enquanto chora cara mas é uma canalha não tem outras palavras pra resumir o que essa mulher faz é uma canalha sem vergonha e tome lágrima importante passo hein demorado mas importante passo vamos ver aqui outro vídeo ó todo mundo lá a mulher do milícia cara alguém vai lá o milícia vão ter que abrir a boca meu irmão se não abrir a boca a casa vai cair eu tenho certeza que quando a juíza apertar que eles entenderem a gravidade da situação a casa vai cair ah mas não tenho a menor dúvida cara quando eles compreenderem que por conta de acreditarem nessa mulher a vida deles está a um triz de ser destruída já foi grandemente afetada mas pode se salvar ainda né você se deixou levar pela onda mas quando a ficha cair meu irmão aí é salve-se quem puder interessante essa imagem né quem assistiu aquele vídeo que eu coloquei deles todos sentados nas poltronas do teatro Miguel Falabella aqui está todo mundo sentado igualzinho velho o vídeo e o Anderson cumprimentando todo mundo assim um por um falando nome brincando que metáfora hein todo mundo preso agora velho meu Deus ainda tem pastor defendendo hein e outros calados detalhe sexta-feira 13 eita sexta-feira 13 forte hein carandilis deixa eu mostrar aqui um trecho dela chegando olha só mais um olha aí agora é Deus irmã é mole é muita canalice aqui ela quer que eles olhem para ela e a vejam ali ó ó assim que ela consegue chorar ó você vai ver ela olhando para Marzi olha a expressão para que se compadeçam dela ela vai fazer isso até lá fez o gesto lá simônia atrás ó Lucas a única que não está presa Alan Duarte ó que substituiu a Bárbara vou voltar olha só ele vai repetir para não deixar dúvidas na verdade esse assassinato não teria acontecido sem a autoria intelectual dela então a gente acredita que de todas essas pessoas que estão sentadas ali respondendo por esse crime ela seja mais perigosa é mais perigosa exatamente interessante é o filho do primeiro casamento e os outros estranho cara olha que frieza mano cara pessoas dentro de uma instituição indo ali religiosamente eu sei que tretas familiares é uma coisa mas não tem o mínimo assim de empatia não tem o mínimo de temor a Deus cara olha isso mano sempre persuadir as pessoas olha só não dá o braço a torcer por nada cara olha ela vai tentar se comunicar com um dos filhos como eu disse lembra olha só aqui ela já está tentando tentou se comunicar com um dos filhos e aí mais uma vez a juíza advertiu falou que já tinha avisado uma vez olha lá olhou mais uma vez olhando mais uma vez olha lá olhando olha lá o policial foi lá e deu uma carcada casa caiu gente acabou casa caiu só vai escapar aquele que pula fora do titanic pula fora do titanic casa caiu meu irmão acabou marzi acabou inacreditável por causa dela não sei se são 10 ou 11 pessoas estão presas e pode-se dizer que 3 estão mortos cara olha só por causa de uma mulher da idolatria cega a uma mulher 3 pessoas estão mortas e 11 estão presas 14 pessoas tiveram a vida destruídas isso inicialmente por conta desse episódio talvez você se pergunte mas quem são as 3 pessoas mortas Paulo o Anderson a Michele e a mãe do Anderson a dona Edna cara tudo por conta da idolatria essa mulher que mente descaradamente de forma hipopotamológica não tem outra explicação o distúrbio dela é algo que tal qual o cérebro de Einstein está hoje num instituto numa universidade sendo estudado o Dacarandilis também tem que estar exposto em um local para estudo depois que ela partir porque a anatomia cerebral e as conexões neurais dela precisam ser estudando nada explica mano a casa já caiu e a mulher e a mulher está ali lutando para convencer os filhos a se sacrificarem mais uma vez por ela que vergonha uma igreja toda o clero da igreja toda a nata presa um público inteiro preso uma família inteira presa e a pastora de tornozeleira vai ela com a mascarazinha da panela charmosa dela que vergonha que vergonha mano e ter pastor defendendo uma mulher dessa é inacreditável acabou chega olha de fato nada mais pode segurar o fim da carandilês eu não tenho a menor dúvida que de forma gradativa ela está encaminhando-se para a cadeia ela está indo para a cadeia toda a família dela já abandonou pois durante toda a sua vida ela abandonou a própria família agora está colhendo o que plantou não se pode plantar laranja e esperar colher maçã abandonou todo mundo e agora está abandonada e como sua própria mãe carandilês colocou o dedo na sua cara e disse você vai ser presa e está se cumprindo e eu posso provar isso que ela disse isso você vai ser presa e vai para trás das grades apodrecer lá porque lá é o lugar dela e só vai escapar daqui aquele que abriu o bico e disse olha quer saber para mim chega meu irmão que detalhe ainda falta a gente ser investigada falta a gente ser investigada ainda e pelo que eu estive conversando com as pessoas infelizmente devem vir mais prisões por aí se você gostou desse vídeo curta compartilha comenta aí embaixo se inscreve no canal e a paz pela espada